Muito bom dia! Música nova da semana Meu Alvo E aí, ferramenta! Uma música nova aí! Muito bom dia! Música Muito, muito, muito bom dia! Estamos começando o nosso dia hoje, segunda-feira, segunda-feira abençoada, para nós realmente vivemos uma virada. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a manhã e a semana que Deus preparou para todos nós. Uma semana maravilhosa, eu desejo a todos vocês, vocês que acordaram hoje, nós que acordamos hoje, estamos vivos. A alegria do Senhor é a nossa força. O motivo de nós estarmos aqui na live de hoje é porque nós cremos que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Não existe motivo maior, nem motivo melhor do que poder acordar e poder também ser cheio do Espírito Santo para viver um dia maravilhoso. Você que chegou agora, eu vou pedir para você que você se inscreva no nosso canal do Telegram, para você ter acesso. Bom dia, bom dia Ricardo, bom dia João, bom dia Márcia. Para que você possa ter acesso aos resumos das nossas lives. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. É muito bom que você esteja nos acompanhando. Sempre tem vídeo novo lá no canal do YouTube. Então se inscreva tanto no nosso canal do Telegram, quanto no YouTube. Hoje eu quero começar falando sobre os princípios que o provérbio do dia 16 nos dá. Ok? É um dia maravilhoso. Bom dia, Marisilda. Seja bem-vinda também. Gente, olha que lindo. Provérbios capítulo 16. Por que nós começamos lendo os princípios de provérbios? Provérbios tem 31 capítulos. Um para cada dia do mês. Para que nós possamos ser munidos de princípios. Quem constrói a sua casa sobre a rocha. Os princípios são a rocha onde nós construímos, edificamos o edifício que somos. A casa que somos. Quem edifica a sua casa sobre a rocha, cresce. Fica grande. Estende os seus limites. Aumenta os seus limites. Expande o reino de Deus aqui na terra. Muito bom dia. Muito bom dia, Zeca. Muito bom dia, Mari. Muito bom dia, Sara. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos aqui começar com o primeiro princípio do dia. Do provérbio capítulo 16. Olha que lindo, gente. A Bíblia fala que ao homem pertencem os planos do coração. Então, qual o primeiro princípio que nós temos aqui? Todos nós precisamos fazer planos. Planejar como vai ser a nossa semana. Planejar como será o nosso dia. Planejar como será o nosso mês. Planejar como será o nosso semestre. Planejar. O planejamento é algo que pertence ao homem. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro princípio do dia, gente. Ao homem pertencem os planos do coração. Então, todos nós precisamos ter um plano. Minha primeira pergunta para você nesse dia. Se Deus for na sua casa e perguntar para você. Onde estão os seus planos para os próximos seis meses? Para os próximos um ano? Para os próximos cinco anos? Para os próximos dez anos da sua vida? Onde estão escritos que eu quero lá ver? Que eu quero verificar e eu quero aprovar? De verdade. Você é aquela pessoa que tem o plano para um ano? Para cinco anos? Para dez anos? Você é aquela pessoa que faz planos? Ou você é aquela pessoa que deixa a vida me levar? Se você é aquela pessoa que deixa a vida te levar, você está desobedecendo o primeiro princípio do provérbio 16. Que a Bíblia diz. Ao homem pertencem os planos. Agora, gente, o plano que nós fazemos é tipo assim, do ponto A ao ponto B. Aqui a Bíblia fala, mas do Senhor vem a resposta da língua. Qual que é a resposta? Muitas vezes o percurso vai mudar. Mas o destino? No destino você vai chegar. Então, o importante aqui é você fazer planos. Primeira coisa que a Bíblia nos ensina. Faça planos. Planeje a sua vida. Planeje quantos filhos você vai ter. Planeje onde é que você quer morar. Qual é o carro que você quer ter. Mas, principalmente, planeje que tipo de pessoa você quer se tornar neste mundo. Porque se você não perceber, se você não tiver referência do que você quer se tornar, de que tipo de pessoa você quer se tornar, você vai ser aleatório. Você vai viver aleatoriamente. Você não vai ter uma ideia central para que você possa viver em função dela. Você precisa de um propósito que possa te puxar. Na sexta-feira estive falando sobre isso. Precisamos de um propósito. Um propósito que faça com que a gente seja puxado até ele. Então, o propósito é criando... Primeiramente, eu tenho que ter um propósito central. Planejar como vai ser isso. E ouvir do Senhor a resposta que vem. Ok? Quando nós ouvimos do Senhor a resposta, então nós temos o passo a passo que nós daremos para alcançarmos aquele objetivo que nós traçamos. Ok? Segundo princípio importante do provérbio capítulo 16. Como que eu faço isso, Eliseu? Como é que eu consagro ao Senhor? Primeiramente, eu tenho que entender que consagrar ao Senhor é fazer tudo para o Senhor. Por exemplo, eu estou fazendo essa live para vocês. Mas eu não estou fazendo para vocês. Eu estou fazendo para o Senhor. Por isso, eu fiz um planejamento de como seria a nossa live de hoje. Não é uma live aleatória que eu chego aqui e vou falando qualquer coisa para vocês. Então, primeiramente, eu consagro ao Senhor. Antes de começar esse projeto, eu consagrei ao Senhor. Eu dediquei a Deus. Eu vou fazer lives toda segunda, quarta e sexta. Para edificar a vida dos meus irmãos. Para elevar um conteúdo de valor. Então, consagrei ao Senhor. E o que a Bíblia fala? E então, seus planos serão bem-sucedidos. Olha que lindo. Começamos falando sobre planos. Ao homem pertencem os planos do coração. Ok? Mas do Senhor vem a resposta. Olha o que a Bíblia fala. Mas quando você consagra ao Senhor os seus caminhos. Quando você consagra ao Senhor tudo o que você faz. Ou seja, o meu passo a passo. Eu consagro ao Senhor as minhas palavras. Eu consagro ao Senhor aquilo que eu vou ver. Aquilo que eu vou colocar diante dos meus olhos. A Bíblia fala o seguinte. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Por quê? Porque se eu colocar uma coisa má diante dos meus olhos. Eu vou pensar sobre aquilo. Tem uma frase engraçada, gente. Que ela diz o seguinte. Vi, não tem como desver. Sabe quando você está naquele dia legal. Naquele dia maravilhoso. Que você despertou. E de repente você abre o seu Instagram. Você abre o seu Facebook. Você abre um site lá de notícias. Ou você liga um programa de televisão. Vem aquela notícia. E você vê aquela ali. Começa a fazer mal para você. Por quê? Porque você colocou coisas más diante dos seus olhos. E os olhos do corpo são... Os olhos do nosso... Os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Ou seja, os olhos são a maneira como nós iluminamos o nosso corpo. Se você está vendo coisas más, todo o seu corpo será escuridão. Se você está vendo coisas que iluminem você. Se você está vendo coisas que te inspiram. Então você vai poder crescer. E a Bíblia fala. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. O que você fala. O que você vê. O que você ouve. O que você toca. O que você prova. O que você sente. Com quem você anda. Quais são os seus planos. Consagre ao Senhor tudo. E então os seus planos serão bem sucedidos. Então o primeiro projeto aqui do dia. Fazer planos. Ouvir atentamente a voz do Espírito. Depois consagrar ao Senhor aquilo que nós fazemos. E tudo aquilo que nós planejarmos. Vai dar certo. Então eu quero que você aí gente. Agora nessa manhã. Você que está me acompanhando. Primeiramente você escreve assim comigo aqui. Eu vou fazer o plano dos meus próximos seis meses. Escreve aí. Eu vou fazer o planejamento. Melhor dizendo. Eu vou fazer o planejamento dos meus próximos seis meses. Escreve aí. Eu vou fazer o planejamento dos meus próximos seis meses. É muito importante que você participe. Vamos lá. Quero ver vocês movimentando o dedinho aí. Vamos lá. Eu vou fazer o planejamento dos meus próximos seis meses. Aí ó. Muito bom Mari. É isso aí. Muito bom gente. Começamos aqui falando sobre planejamento. A Bíblia nos ensina a planejar. Aí Ricardo. Legal. Agora gente. Como é que eu vou fazer aqui a Marisilda também. Muito bem. Agora. Como é que eu vou fazer esse planejamento dos meus próximos seis meses. Lembrem-se. Dos cinco pilares que nós sempre vamos tratar aqui. O que eu quero. Planejando. O que eu quero para a minha vida espiritual. Nos próximos seis meses. O que eu quero para a minha vida espiritual nos próximos seis meses. E o que eu farei para que nos próximos seis meses. Aí a Marcia também está escrevendo. O que eu quero para a minha vida espiritual. E o que eu farei nos próximos seis meses. Para que eu alcance esse patamar espiritual na minha vida. Segundo pilar. Mental. O que eu quero para a minha mente. Eu quero ter equilíbrio. Eu quero ser aquela pessoa que começa. Eu quero ser aquela pessoa que termina. Eu quero parar de procrastinar e começar a decidir. Eu quero ser uma pessoa cheia de entusiasmo. Eu quero fazer com que a minha vida seja poderosa em Deus. Eu quero que os meus olhos estejam atentos às oportunidades. O que eu quero. Então, gente. Primeiro pilar. Espiritual. Segundo pilar. Mental. Terceiro pilar. Saúde. Ok? Saúde. Sempre. Espiritual. Mental. Saúde. Depois. Relacionamentos. Ok? Relacionamentos. E por último. Financeiro. No financeiro nós englobamos também o profissional. Obviamente. Não tem como ter finanças sem ter o profissional. Ok? Primeiro pilar. Espiritual. Segundo pilar. Mental. Terceiro pilar. Saúde. Quarto pilar. Relacionamentos. E o quinto pilar. Financeiro. São esses cinco pilares. Sempre se lembrem disso, gente. Cinco dedinhos. Ok? Cinco dedinhos. Espiritual. Mental. Saúde. Relacionamentos. Que no relacionamento nós estamos falando aqui sobre casamento. Nós estamos falando sobre namoro. Noivado. Nós estamos falando sobre amizades. Família. Pai, mãe, irmãos, filhos. Nós estamos falando sobre as amizades. Sociedade. Né? Com quem nós nos associamos. Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Então, eu comecei aqui falando do provérbios capítulo 16. Que ele diz, ao homem pertence os planos. Então, nós precisamos fazer um planejamento dos próximos seis meses da nossa vida. Por quê? Se Deus chegar na sua casa hoje e falar, eu quero ver o seu caderninho com os seus planos para os próximos seis meses que eu quero validar. Que eu quero analisar e eu quero dar o meu apoio pra você. Eu quero cooperar com o seu plano. Qual é o seu planejamento? Se você não tem um planejamento para os próximos seis meses, você é aquele tipo de pessoa que fala assim, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E quando você deixa a vida te levar, você está deixando a sua vida em favor da sorte. Então, gente, não é pela Bíblia, não é bom viver dessa maneira. E o que a Bíblia fala? Que nós devemos, olha aqui no capítulo 9, ela está falando novamente, no versículo 9, capítulo 16, versículo 9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ou seja, Deus, ele vai no meio do caminho colocando obstáculos, que esses obstáculos nós chamamos de etapas. Lembre-se, se você coloca os seus olhos no objetivo, que é o planejamento, aquilo que você planejou, onde você vai chegar nos próximos seis meses, cada obstáculo se tornará uma etapa. Grave bem isso. Se você coloca os seus olhos no propósito, no objetivo, cada obstáculo você vai encarar como uma etapa. Seu chefe falou mal de você hoje, brigou com você, a sua esposa não acordou bem, seu marido não te tratou bem hoje, você vai encarar isso como uma etapa. Agora, se você tira os seus olhos do objetivo e coloca os seus olhos nas etapas, você vai encarar cada uma delas como um obstáculo. É aí que a sua vida começa a ficar difícil. Ok? Grava bem isso. Todos os obstáculos que nós vemos na nossa vida, eles são chamados de etapas. Ok? Coloca aí. Se você está aqui comigo, aí ó. Obrigado, Mário. É isso aí, ó. Obstáculos são as etapas. Desafios são as etapas. Problemas são etapas. Dores são etapas. Por quê? Porque Deus coloca isso no nosso caminho. Para quê? Para que nós possamos amadurecer. Coloca aí, se você puder, coloca. Obstáculos geram amadurecimento. Se você não tem obstáculos, você está tudo indo liso, você fala, ah, está muito fácil, está muito mole. E você não vai dar o melhor de si. Para você dar o seu melhor, você precisa ter obstáculos, problemas, dificuldades. E Deus, ele é bom em fazer isso. Quando Jesus foi começar o seu ministério, quando Jesus foi começar a sua carreira aqui na terra, a Bíblia fala lá em Mateus, Deus, Deus, o Espírito Santo de Deus levou, conduziu Jesus para ser tentado no deserto. Gente, não foi o diabo que conduziu Jesus para ser tentado. O Espírito de Deus conduziu Jesus para ser tentado. Então, você está sendo tentado no seu trabalho? Você está sendo tentado na sua saúde? Você está sendo tentado em algum tipo de dificuldade na sua vida? Isso, gente, não é o diabo na sua vida. É o Espírito te conduzindo para você ser preparado. Todos esses processos, problemas, dificuldades, obstáculos, as etapas são parte da preparação. Nós temos que nos preparar para o melhor que está vindo. Ok? Olha José, gente. José foi vendido pelos irmãos. Primeiro problema, né? Foi vendido, desprezado, humilhado. Ele foi injustiçado sendo levado escravo para o Egito. Lá no Egito foi para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar ele foi traído. A mulher de Potifar queria se aproveitar dele sexualmente. Ele não aceitou, ele recusou aquela proposta. Por que, gente? Lembra aquela frase que eu gosto de falar aqui? Quem vive por propostas perde o seu propósito. Escreva aí. Olha esse código poderoso. Quem vive por propostas perde o seu propósito. Se José tivesse se tornado amante da esposa de Potifar, ele só seria isso e nada mais. Ele perderia o propósito dele que era o governo. E uma pessoa que está desejando, que quer o governo, que entende que o governo, o reinar em vida é uma dádiva de Deus, ela não vive por propostas. Se você viver por propostas, você perde o propósito, você perde o governo. E para você ter um governo maior, onde você está, onde quer que você esteja, você precisa começar a governar os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, os seus instintos. Todos os instintos de resposta, não é resposta, os instintos de reações imediatas. Entende? Olha lá, quem vive por proposta perde o seu propósito. É isso aí. Então, se você vive por propostas, José foi tentado a viver por proposta. José não trocou aquele desenho escultural pela memória, pela imagem, pelo propósito, pela promessa. Nós podemos também chamar de promessa os propósitos. Quantos aí de vocês, eu quero saber, quantos de vocês aí tem promessas de Deus para a sua vida? Quantos de vocês aí, assim como eu, tem promessas de Deus para a sua vida? Quantos? Eu quero que você escreva aí. Eu tenho promessas. Deus me deu promessas. Quantos aí tem promessas poderosas de Deus? Aí, ó, a Mari colocou, ó, a Mari Machado também. Nós temos promessas de Deus. E, gente, o que são promessas? Promessas, gente. Muitos de nós aprendeu na igreja, muitos aprenderam na igreja que promessa é dívida. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Gente, promessa não é dívida. Se você tem uma promessa de Deus, eu quero que você escreva aí. Promessa não é dívida. Promessa é direção. Promessa não é dívida. Toda promessa é direção. É pra lá. Toda promessa é direção. Gente, eu perdi muito tempo da minha vida esperando aquelas promessas se cumprirem na minha vida. Não é assim que funciona. Quando nós recebemos uma promessa, nós recebemos a direção. Tá vendo? Se você encara a promessa como uma dívida, você fica esperando aqui de braços cruzados. Gente, isso aí, nós estamos colocando que promessa é dívida. Promessa não é dívida. Promessa é direção. Deus nos deu a direção. Agora, estou vivendo obstáculos? Obstáculos são parte da jornada. Parte do processo. Parte do crescimento. Eles são a preparação. Quanto mais preparado você fica, mais músculos espirituais. Mais músculos mentais. Mais músculos de saúde. Mais músculos dos relacionamentos. Mais músculos financeiros e profissionais você vai criando na sua vida. Tá ficando claro pra vocês? Então, quando nós entendemos isso, a nossa jornada fica mais leve. Um cliente reclamou com você do seu trabalho e você fala, peraí, isso aqui faz parte do meu processo de crescimento. Eu vou observar. Eu acho que talvez eu deva ter agido de maneira errada mesmo. Deixa eu anotar aqui. O que eu posso melhorar no meu atendimento? O que eu posso melhorar no meu procedimento? O que eu posso melhorar no meu produto? O que eu posso melhorar com relação aos meus horários, a minha agenda? O que eu posso melhorar no meu visual, na minha beleza? O que eu posso melhorar? Então, com isso, você vai lapidando. Polindo o seu talento, o seu dia, a sua profissão, as suas finanças, os seus relacionamentos. Você vai polindo a sua saúde. Você vai polindo a sua mente. Você vai se tornando uma pessoa saudável mentalmente. Você vai tornando uma pessoa saudável espiritualmente. Faz sentido, gente? Porque se você pensa que promessa é dívida, você vai ficar de braços cruzados, deitado eternamente em berço esplêndido. Como a maioria dos brasileiros, como a maioria dos americanos, como a maioria dos europeus que são religiosos e eles não têm a visão de Deus para a vida deles. Entende? Viver dessa forma é viver de maneira pobre. Viver dessa forma é viver sem comunhão. Porque o processo, a promessa, ela se dá na jornada. É na jornada que vamos descobrindo. E a Bíblia fala aqui, olha que promessa gloriosa, gente. Olha que promessa gloriosa. Provérbios capítulo 16, versículo 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Olha que coisa linda. Quando você entende. Olha, nós falamos de fazer o planejamento para os próximos seis meses. Dos cinco pilares. Espiritual, mental, saúde, relacionamentos, finanças e profissão, que está aqui no último. Nós falamos de fazer esse planejamento. O que eu quero dessas cinco áreas da minha vida? Escreve aí. Depois. O que eu vou fazer para que eu tenha sucesso? Para que eu progrida nessas cinco áreas principais da minha vida? Legal. Agora, o que a Bíblia fala? Quando você começa a caminhar. Olha o que a Bíblia fala. Quando os caminhos de um homem. Quando os caminhos de você, mulher. São agradáveis ao Senhor. Primeiro. Olha o que a Bíblia está falando. Quando o seu caminho. Caminho é o que, gente? Os seus passos. Quando você está andando na sua jornada. Quando o seu caminho é agradável ao Senhor. Quando você se torna agradável? Quando você está trabalhando. Quando você está se movimentando. Quando você está tirando o seu corpo da zona de conforto. Olha lá aí. A Mari Machado aqui compartilhou. Sair já da zona de conforto. Nos leva a uma vida extraordinária. Exatamente isso. Quando você tira o seu corpo da zona de conforto. Conforto é igual a mediocridade. Mediocridade é igual a morte. Tem uma frase que eu ouvi. Que eu li nesse livro aqui. Do Napoleon Hill. Que ele diz o seguinte. Para cada uma pessoa que procrastina. Para cada uma pessoa que procrastina. Existe 100 que são medíocres. Que são estagnadas. Então, olha. Grava bem isso. Para cada uma pessoa que procrastina. Para cada uma pessoa que deixa as coisas para depois. Existem 100 que são medíocres. Existem 100 que são medíocres. Que estão acostumadas com aquele limite. Que se limitou. Que colocou o teto sobre a sua cabeça. Gente, lembrem-se. Jesus Cristo nos disse. Vocês farão milagres maiores. Jesus curou. Jesus andou por sobre as águas. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus ressuscitou pessoas. Jesus transfigurou-se. E de tudo aquilo que ele fez. Ele falou assim. Olha. Eu vou transformar isso que para vocês é teto. Eu vou transformar isso em piso. Então, tudo aquilo que Jesus fez. Ele transformou em piso. Vocês farão milagres acima disso. Então, para cada uma pessoa que procrastina. Se você acha ruim procrastinar. Existem 100 pessoas que são medíocres. Que são estagnadas. Que já se colocou o limite. Não. É até aqui que eu posso chegar na minha profissão. É até aqui que eu posso chegar no meu relacionamento com meu marido. Com minha esposa. É até aqui que eu posso chegar no relacionamento com os meus filhos. É até aqui que eu posso chegar nas minhas finanças. É até aqui que eu emagreci. Que eu estou saudável. Não passo disso. Não posso ficar melhor. É até aqui que a minha mente vai. Eu não consigo progredir. Não consigo desenvolver uma mentalidade mais poderosa do que essa. É até aqui que vai minha comunhão com Deus. Não. Não coloque limites na sua vida. Não coloque limites na sua vida. Eu quero que você escreva aí. Quem se limita está se suicidando. Coloca aí. Escreve aí. Quem se limita está se suicidando. Por quê? Porque a molecada que está chegando aí, gente. A molecada que está chegando aí. Eles não têm limite, gente. Não têm limite. Eles vão até o próximo nível. Eles não têm medo, gente. Eles brigam. Eles querem crescer. Eles querem se desenvolver. Quem se limita está se suicidando. É isso aí, Mário. Então, quando você entende que se limitar é suicídio, olha para as cinco áreas principais. Lembre dos seus cinco dedinhos. E comece a aumentar. Expandir os seus domínios. Expandir os seus domínios. Ok? Quando você expande os seus domínios, acabou o limite. E quando você é ilimitado, gente, você começa a transbordar. O que caracteriza uma pessoa limitada? Uma pessoa limitada é aquela que ainda não aprendeu a transbordar. Grava bem isso. Uma pessoa limitada é aquela que ainda não aprendeu a transbordar. Quando você aprende a transbordar, o limite deixa de ser limite e você começa a transbordar na vida das pessoas. Imagine você transbordando na sua vida espiritual. Imagina você transbordando na sua vida mental. Imagina você completamente sendo uma pessoa carismática e magnética. Você levando amor. Você levando sorriso. Você levando graça. Você levando virtude, entusiasmo. Imagine você rompendo em tudo na sua vida. Imagine como é isso. Imagine como você vai poder influenciar os ambientes. Ou seja, quando eu começo a transbordar na minha mente, então eu começo a influenciar os ambientes que eu frequento. Quando eu começo a transbordar na minha saúde, é porque eu estou correndo, eu estou me exercitando, eu estou me alimentando de maneira adequada, e eu estou transbordando. As pessoas que sentam ao meu redor, elas são influenciadas por mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que transborda a saúde. Quando você está transbordando nos seus relacionamentos, cada dia o seu casamento vai melhorar. Seu relacionamento com seus filhos vai melhorar. Seu relacionamento com seus amigos, com a sua família, com seus parceiros de trabalho, com seus sócios vão melhorar. Quando você transborda no financeiro, sabe o que você faz? Você começa a doar. Ao invés de ficar, Ai meu Deus, esse dinheiro será que vai dar para pagar a conta? Ou meu Deus, esse dinheiro aqui, será que vai dar para pagar a conta? Não. Vai dar para pagar a conta, vai dar para poupar, vai dar para investir, e vai dar para você doar também. Isso é o transbordar. Amém? A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Grave bem isso. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E quando o seu caminho é agradável ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com você. Isso é maravilhoso. Eu não gosto... Eu não gosto da Mário. Eu não gosto do Samuel. Eu não gosto do Ricardo. Mas não tem como não gostar deles. Não sei, alguma coisa me atrai a curtir eles, a querer contribuir com eles. Eu não queria isso. Mas é mais forte do que eu. Eu não queria fazer isso por essa pessoa, mas é mais forte do que eu. O teu inimigo eu queria te destruir, mas eu não consigo. Porque essa pessoa, sei lá, existe um imã dentro dela, existe alguma coisa, uma luz dentro dela que me impede de fazer o mal para ela. Aquela pessoa que quer fazer o mal para você, quando você está caminhando, quando você está agindo, quando você está progredindo, quando você está caminhando, Deus faz com que até os seus inimigos vivam em paz com você. Mesmo que eles não queiram, eles vão ter que viver em paz com você. Eles vão ter que te engolir. Eles vão ter que contribuir para o seu caminho. Eles vão ter que contribuir na sua jornada. Muitos deles vão até patrocinar o seu sonho. Porque Deus vai fazer com que os seus inimigos estejam contribuindo com a sua jornada. Porque você é alguém que tem propósito. Quantos creem nessa palavra? Escrevam aí. Amém. Aproveite esse momento para clicar aí no coraçãozinho. Aperta o aviãozinho aí. Manda pelo menos para 5, 10 pessoas que você conhece, que estão precisando ouvir essa palavra. Amém. Muito bom, muito bom. E o último princípio aqui, gente, que eu quero compartilhar do livro de Provérbio, capítulo 16, para quem chegou agora, nós estamos lendo o Provérbio, capítulo 16, hoje. Olha que princípio poderoso. Amém, gente? A Letícia aí também está aí na área. Manda um abraço aí para o Fio. Apezinho aqui, Boa Vista. Qual que é o seu nome aí, Apezinho, para eu falar aqui o seu nome? Legal. Gente, olha aqui. O coração sábio ensina a sua boca. E os seus lábios promovem a instrução. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui de ontem. Ontem à tarde. Ontem pela manhã. Ontem pela manhã. Olha, gente. Olha que experiência poderosa que eu vivi com Deus ontem. A Juliana, então. Apezinha Juliana. Tá, Jóia? Deus abençoe, Juliana. A Cíntia também entrou aqui agora. E vamos lá. Olha, estou falando do versículo 23 de Provérbios, capítulo 16. O coração do sábio ensina a sua boca. Ontem. Gente, ontem eu estava no hospital com o meu filho. Meu filho, ontem de manhã, estava correndo. Ele estava com a minha esposa. E ele caiu, bateu a cabeça. E ficou chorando por volta de quase uma hora e meia. Chorando. E ele falou, quando essa dorzinha vai passar? Quando essa dor vai passar? E ficou muito mal. Muito mal. Eu cheguei, ele estava chorando já há um bom tempo. Aí, eu peguei e levei ele para o banheiro. Dei um banho nele, né? Ele não estava conseguindo comer. E aí, eu dei um banho nele. Ele foi melhorando, foi ficando mais animado. Aí, eu fui para a mesa. Falei assim, agora vamos lá. Troquei ele. E aí, eu peguei e falei assim, respira bem fundo. Porque ele ainda estava um pouquinho nervoso, né? Aí, eu falei, respira bem fundo. Aí, ele respirou bem fundo. Na hora que ele respirou, veio aquele jato de vômito. Em mim, assim, vomitou no chão. Falei, não. Então, temos que levar no hospital. Porque bateu, caiu, bateu a cabeça. Vomitou, tem que levar para o hospital. Levei para o hospital, né? Ficamos lá com ele, lá em Sumaré, no hospital da Unimed. Ficamos lá. Durante um bom tempo, ele passou pela pediatra. Ela examinou ele. Viu as funções motoras, tudo, né? Equilíbrio e tudo mais, né? E falou, senhora, nós vamos ter que fazer um raio-x. Porque ele vomitou e tudo mais. Beleza. Aí, ficamos lá para fazer o raio-x. Gente, ficamos lá em torno de uma hora e meia. Quase duas horas. E ele não estava conseguindo mais ficar. E ele falou, papai, vamos embora. Aí, eu falei assim, vamos até lá fora. Aí, fui dar uma volta com ele. Quando chegou lá fora, eu até pensei assim, podemos ir embora, né? Mas, aí, ele vomitou lá fora de novo. Eu falei, não vai ter jeito, vamos ter que voltar. Ele vomitou. E aí, nós entramos. E na sala, inquieto. E, de repente, eu comecei a entrar em comunhão com Deus. Que é neste momento, gente, que nós temos que ter essa comunhão com Deus. Que tem que valer a nossa comunhão com Deus. E, ali, naquele momento, ele foi sentindo aquela paz que eu comecei a sentir. E ele adormeceu. E, na hora que ele adormeceu, eu fiquei assim. Sabe, veio aquele medo. E, aí, na hora que veio aquele sentimento ruim. Como é bom a gente ler a palavra de Deus. Eu até me emociono. Porque, aí, Deus falou bem forte no meu coração. Eu não te dei espírito de medo. Mas, de poder, amor e de equilíbrio. E, ali, gente, eu comecei a perguntar para Deus. Deus, por que isso? O que o Senhor quer com isso? Gente, olha que lindo. O coração do sábio ensina a boca. Olha que lindo o que aconteceu. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer com isso? Deus falou bem forte no meu coração. O que eu quero com isso? O que você quer com isso? Gente, veio muito forte. Olha que lindo. Eu me alegro. Eu glorifico a Deus. O que você quer com isso? Gente, eu falei alto no hospital. Falei, Deus, eu quero sair daqui o mais rápido que eu puder com o meu filho saudável e em segurança. Gente, eu estava há mais de duas horas e meia lá no hospital. Dentro de 20 minutos, nós saímos de lá. E o André acordou conversando, falando feliz, alegre. E depois que eu falei aquilo, gente, meu coração se encheu de paz. Eu comecei a orar no corpinho dele, abençoar ele com saúde. Comecei a liberar palavras de fé, palavras de amor, palavras de saúde, palavras de restauração. E o coração sabe, ensina a boca. Deus falou para mim, o que eu quero? O que você quer? Gente, olha que lindo. As vezes a gente fica perguntando, Deus, qual é a sua vontade para os meus negócios? Deus, qual é a sua vontade para a minha saúde? Deus, qual é a sua vontade para o meu casamento? A Bíblia fala, eu é que sei. Os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Pensamento de paz e não de mal. Para dar a vocês aquilo que vocês esperam. O que é que você quer? Toda vez que Jesus chegava até alguém que estava passando por dificuldade, Ele perguntava, o que queres que eu te faça? Deus não está falando, Deus não quer responder esse tipo de pergunta. Deus, o que o Senhor quer na minha vida? Por que eu estou passando por isso, Deus? Deus está falando assim, o que você quer ver? Não fale o que você não quer ver. Fale aquilo que você quer ver. Declare a palavra de fé. Eu, te, eu, eu, eles, eu. Filho de Deus, eu te peço uma coisa. Declare agora em voz alta o que você quer ver na sua vida espiritual. Eu vou dar um segundo. Não escreva aqui não, não precisa escrever. Eu quero que você diga em voz alta. O que você quer da sua vida espiritual? Diga aí em voz alta. O que você quer? Eu vou dizer aqui. Eu quero viver em comunhão íntima com Deus. Sentir Deus, ver Deus. Me movimentar por meio de Deus, onde eu estiver. E estender os domínios de Deus aqui na terra. Agora eu quero que você diga em voz alta. O que você quer ver na sua mente? O que você quer da sua mente? O que você quer? Como você quer que a sua mente esteja? Eu quero que a minha mente seja uma terra fértil. Para que todas as ideias e sementes que Deus plantar na minha mente possam crescer, se expandir. E criar frutos que deem sementes, para que deem novas árvores, para que deem mais frutos. Eu quero que a minha mente seja equilibrada. Eu quero que a minha mente seja uma mente expansiva. Eu quero que a minha mente possa programar novos programas dentro do meu cérebro, para que eu possa ser uma pessoa ilimitada. Amém? O que você quer da sua saúde? Declare com a sua voz alta. O que você quer na sua saúde? Declare aí em voz alta. O que você quer? Eu quero ser saudável. Eu quero me alimentar de maneira saudável. Eu quero sentir que o meu corpo está saudável. Que os meus ossos estão saudáveis. Que meus músculos estão saudáveis. Que minha pele está saudável. Que minha mucosa está saudável. Que minha voz está saudável. Quero sentir que os meus olhos estão saudáveis. Meus ouvidos estão saudáveis. Eu quero que onde eu tocar, eu possa liberar saúde também e transbordar na vida das pessoas. O que você quer ver nos seus relacionamentos? Declare em voz alta o que você quer ver nos seus relacionamentos. Eu quero ser um marido amoroso e fiel, romântico e atencioso com a minha esposa. Eu quero ser o melhor amigo, o melhor pai para o meu filho. Eu quero ser um filho maravilhoso para os meus pais. Eu quero ser um amigo maravilhoso para aqueles que estão próximos de mim. Eu quero ser um membro de uma família poderosa, da família de Deus na face da terra. Eu quero ser alguém que lidera pessoas, que instrui pessoas, que inspira pessoas que estão próximas de mim. Declare isso em voz alta. E o que você quer ver na sua vida financeira? Eu quero que você declare em voz alta tudo aquilo que você quer ver. Declare o que você quer ver na sua vida financeira. Eu declaro que eu quero ver prosperidade em toda a minha vida financeira. na minha profissão, naquilo que eu faço, levando a mensagem da palavra de Deus, destravando vidas, destravando empresas, sendo levar isso, expandir isso, escalar isso para todo o país, para toda a América, para toda a Europa, África, Oceania, Ásia. Eu quero levar para todos os lugares a mensagem que o Senhor colocou dentro de mim. E eu quero atingir um bilhão e meio de pessoas, para que essas pessoas sejam cheias do teu Espírito Santo, para que essas pessoas possam romper na vida e terem uma vida extraordinária, abundante, poderosa, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui conseguiram declarar com sua voz aquilo que vocês querem ver? Diga, eu declarei a minha vitória. Eu quero que vocês escrevam aí. Eu declarei a minha vitória. Glória a Deus. Que momento poderoso, gente. Glória a Deus. Aí, Mari. Muito, muito, muito bom, meu povo. Aí, Mari, aí, Ricardo. Mari Machado. Deus abençoe. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, gente. Isso é muito bom. Lembrando aqui, para quem não se inscreveu no meu canal do Telegram, eu sempre estou mandando lá o resumo da live. Ok? Se inscrevam lá. Ok? Se inscrevam também no meu canal do YouTube, eu te peço. Tá bom? É isso aí, Mari. Nosso pensamento tem poder e a nossa palavra tem poder. Exatamente. Pensamento é energia, gente. Pensamento é energia. Aí, Samuca. É isso aí. Acha coração, meu amigo. Pensamento é energia. Pensamento concentrado é energia concentrada. Gente, vou dar uma instrução aqui para vocês antes da gente começar a nossa mensagem aqui de hoje. Gente, ainda nós não começamos a palavra de hoje, hein? A instrução de hoje. Já vou começar. Pensamento concentrado é energia concentrada. Quando você pensa, naturalmente você está expandindo. Você está trazendo. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram atitudes. Atitudes geram resultados. Ok? E resultados geram aquilo que nós chamamos de verdades. Por isso que é tão importante os nossos pensamentos ensinarem a nossa boca. Por quê? Porque quando nós falamos... Lembra? Eu expliquei para vocês aqui na sexta-feira. Quanto mais nós falamos daquilo que nós queremos ver, mais nós ensinamos a nossa mente. E quanto mais nós ensinamos a nossa mente, mais pensamentos nós vamos produzir a respeito daquilo. Amém? Olha aí, a Letícia colocou. Já aconteceu. Amém? É isso aí. Gente, quanto mais nós falamos, porque a fé vem pelo ouvir. E não é ouvir. Você vai lá naquele treinamento que passa lá quatro dias, oito dias, três dias, um final de semana. E você pensa que tudo mudou. Não! Voltou do treinamento. Voltou do culto no domingo à noite. Chega em casa. Começa a falar daquelas palavras. Josué capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte. Não cesse de dizer as palavras do livro dessa lei. Ou seja, continue falando, falando, falando. Depois que você fala, ele fala, medita de dia e de noite. Porque depois que você fala, você começa a pensar. Quando você fala, você pensa. Quando você pensa, você fala. Quando você fala, você pensa. Quando você pensa, você fala. Então, quanto mais você fala, mais você está programando o seu cérebro. Mais você está programando a sua mente. Para que você possa viver uma vida exponencial. Ok? Por isso que o sucesso é treinável. Nós treinamos a nossa mente. Nós treinamos os nossos pensamentos. Nós treinamos o nosso corpo. Nós treinamos o nosso cérebro. Nós treinamos os nossos hábitos. E quanto mais nós treinamos, mais nós crescemos. Ok? Pensamento é energia. Pensamento concentrado é energia concentrada. Você só consegue colocar folha com uma lupa. Aliás, fogo. Numa folha com uma lupa. Se você concentrar o foco. Aquele foco bem pequenininho. Aí você consegue colocar fogo em uma folha de papel. Em uma folha de árvore. Onde você colocar? Por quê? Porque você está concentrando energia. Detalhe. Durante o dia. Se você não tem propósito, você estará sendo seduzido por propostas. Então facilmente você vai tomar aquele cafezinho para jogar o papo fora. Você vai acessar aquela rede social. Você vai acessar aquele site. Você vai assistir aquela série. Você vai assistir aquele programa. E quando você vai fazendo isso, você vai abrindo várias caixas. Sabe quando você pega o seu celular e você vai abrindo várias janelas? Quanto mais janela você abre, mais lento o celular vai ficando. Por quê? Porque ele vai gastando muita energia. Muita memória. Para ele se recordar de tudo aquilo que ele tem que processar. Então você gasta muito processamento. Qual que é o melhor modelo para a gente ter uma vida produtiva? Abre uma janela. Abre uma janela. Começou? Vai até o fim. Terminou? Fecha a janela. Abre outra janela. Quando você faz isso, você é altamente produtivo. Então, o segredo. Abre uma janela. Começa essa janela. Termina essa janela. Fechou essa janela. Quando você abriu aquela ação que você vai fazer naquele dia. Ah, eu vou cortar um cabelo. Eu vou fazer uma pintura. Eu vou atender um cliente. Eu vou fazer uma corrida. Eu vou fazer uma caminhada. Alguém me chamou no celular. Não vou atender. Eu vou continuar até terminar. É assim que nós fazemos. Ontem, eu corri 17 quilômetros. E em todo o percurso, enquanto eu estava correndo, várias pessoas me mandaram uma mensagem de WhatsApp. E, gente, eu já, graças a Deus, eu consegui tirar aquela notificação. Mas existem algumas coisas que ainda chegam, né? E aí, beleza. As pessoas foram mandando. O meu cérebro atende, atende, atende. Vê quem que é. Aqui dentro falou. Não. Segue. Segue tranquilo. Por quê? Porque se eu abro uma janela, eu perco o meu objetivo. Eu perco o meu propósito. Então, começou. Vai até o fim. Terminei. Fechei aquela janela. Aí, eu abri e fui ver as notificações que tinha, responder as pessoas e tá tudo bem. Então, diariamente, quando você estiver trabalhando, lembre-se, pensamento é energia. Pensamento concentrado é energia concentrada. Eu quero que se vocês entenderam isso, escrevam aí. Pensamento é energia. Pensamento concentrado é energia concentrada. Escrevam aí. Pensamento é energia. Pensamento concentrado é energia concentrada. Escrevam. Muito bom. Muito bem, gente. E agora, eu vou começar a instrução dessa semana. Ok? É isso aí, gente. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Ótimo. Ótimo. Olha aí que lindo, gente. Vamos gravando. Quando nós escrevemos, nós vamos memorizando. Nós vamos criando imagens na nossa mente. Por isso que é importante a gente escrever. Agora, gente, eu vou entrar na instrução dessa semana. Ó, desse dia, melhor dizendo. Essa semana não. Essa semana vai ter muita coisa pra gente pensar aqui. Bom. Um dia, um homem chamado Jim Rohn, que é um grande mentor, um coach americano. Então, ele também é mentor e ele também é um dos idealizadores da Herbalife. Pensa. Ele estava sem dinheiro. Ele estava quebrado. Ele estava completamente destruído. Né? E ele procurou um mentor. Lembrem-se. Provérbio diz. Quem anda com sábios se torna cada vez mais sábio. Né? Aí, Mari. É isso aí. É isso aí. E vai mudar de maneira exponencial. Com certeza. Olha. E então, ele foi até um mentor e falou assim, pra ele. Eu estou sem dinheiro. Eu estou quebrado. E esse mentor, ele disse o seguinte. O seu problema não é a falta de dinheiro. O seu problema é que você não tem ideias. Você não tem ideias para criar dinheiro. Pensa aí. Qual que é o seu problema hoje? Qual que é o seu maior problema hoje? É dinheiro? É a sua vida espiritual que está falida? É a sua mente que está vagando por vários lugares e ela não consegue firmar o foco? É o seu negócio que você quer expandir? Que você quer escalar? É o seu negócio que você se tornou um grande profissional e agora você quer expandir? Você quer aumentar o seu ticket médio? O que você está querendo? Pensa em qual é o seu problema hoje. Você está em transição de carreira? Você está vendo que o seu casamento está acabando? Ou você quer trazer melhoras no seu casamento? É a sua saúde que não está indo bem? Você quer ter uma saúde melhor? Você quer ter equilíbrio? Você quer ser saudável? Os seus relacionamentos, suas amizades não estão condizendo com o seu destino? Qual que é o seu problema? Bom, o seu problema então, e o problema de qualquer pessoa, é a falta de ideias para produzir um melhor relacionamento. É a falta de ideias para expandir o seu negócio. É a falta de ideias para aumentar o ticket médio, o valor do seu trabalho. É a falta de ideias para trazer melhorias no seu casamento, transformação no seu casamento, para trazer mais poder e autoridade na sua vida espiritual. Então, como é que eu faço, Eliseu, para ter ideias? Para que eu possa criar dinheiro, produzir dinheiro, aumentar a minha renda? Como é que eu faço, Eliseu, para resolver essa questão da falta de ideias, para que eu possa ter um relacionamento melhor? Como é, Eliseu, que eu faço para eliminar essa falta de ideias que está me impedindo de prosperar na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, na minha vida espiritual? O que é, Eliseu, que eu posso fazer para resolver a falta de ideias, para que eu possa ter uma mente inabalável? Vamos lá. Primeiro passo. Você deve descobrir como é que as coisas funcionam. Primeiro passo. Escreva aí. Descubra como as coisas funcionam. Descubra como as coisas funcionam. Como que é isso? Escreve aí, gente. Eu quero ver seus dedinhos mexendo aí. Descubra como as coisas funcionam. Primeiro passo. Ok? Então, como é que eu faço para descobrir como as coisas funcionam? Eu tenho que ser aquela pessoa que estuda. Estudar é a primeira característica de alguém que quer descobrir como as coisas funcionam. Para eu descobrir como as coisas não funcionam, eu preciso estudar. Imagina que você quer jogar vôlei. Para você jogar vôlei, você deve descobrir quais são os fundamentos do vôlei. Você deve descobrir quais são as regras do vôlei. Quais são os fundamentos, as formas de você jogar vôlei. Quais são os toques que você tem. Se você quer descobrir, se você quer jogar futebol, primeiro você tem que descobrir os fundamentos do futebol, as regras do futebol. Se você quer ser muito bom nas suas finanças, você deve descobrir como é que funciona o jogo do dinheiro. E como é que funciona o jogo do dinheiro? Você vai ter que estudar sobre isso. O dinheiro tem uma forma. O dinheiro é uma energia. O dinheiro é uma forma de trazer valor, de potencializar aquilo que você já tem. Então, como é que eu posso estudar sobre o dinheiro, Eliseu? Vou falar novamente sobre esse livro. Quem pensa, enriquece. Quer construir uma mentalidade? Quem pensa, enriquece. Ah, Eliseu, eu quero melhorar o meu tempo. Eu quero melhorar a minha rotina diária. Tríade do tempo. Ok? Depois, durante as nossas lives, eu vou trazer conteúdo para ensinar para vocês como a gente pode ter... Como a gente pode gerenciar melhor o nosso tempo. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso já está escrito nos livros. Já está escrito. Eu quero ter comunhão com Deus? Eu preciso estudar. Onde que eu estudo para saber os fundamentos para que eu possa ter comunhão com Deus? Na palavra de Deus. Descubra como as coisas funcionam. Como? Estudando. Você quer ser rico? Estude sobre a riqueza. Você quer ter um relacionamento amoroso? Maravilhoso? Estude livros que falem sobre como ter relacionamentos maravilhosos. Maravilhosos. Participe de seminários. Participe de palestras. De workshops. Faça tudo aquilo que você puder fazer para que você possa estudar, aprender, ter conhecimento. Conhecimento. Quem conhece... Ó, gente. Uma pessoa que não conhece, ela é escrava. Tá? A falta de conhecimento. Ignorância é igual à escravidão. Escreva aí. Ignorância é igual à escravidão. Escreva aí. Ignorância é igual à escravidão. Todas as vezes que você ignora. Ah, eu quero ter dinheiro. Eu quero prosperar na minha vida financeira. Mas você não estuda. Você está sendo uma pessoa ignorante. E quem ignora se torna escravo. Escravo do quê? Escravo do dinheiro. Se você ignora a maneira como você pode fazer amigos. Tem um livro do Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Se você quer fazer boas amizades e influenciar pessoas. Qual o livro que você tem que ler? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem um livro também do Tiago Brunet. Especialista em pessoas. Gente, eu quero ter uma vida exponencial. Financeira. Ó, outro livro aqui, ó. Que eu já li. Acho que a Mari Machado já deve ter lido, né? Criação de riqueza. Esse livro, você tem passo a passo. Ó, e não adianta só ler o livro. Tem que fazer os exercícios também. Tem que fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, eu quero ser uma pessoa. Cadê? Eu quero ser mais produtivo. Né? Ó, poder e alta performance. Gente, está tudo nos livros. Está tudo nos livros. Você tem que estudar. Se você não estuda, você se torna ignorante. Ignorância é igual a escravidão. É isso aí. Certo? Aí, a Mari. Está lendo, né? Criação de riqueza. Muito bom. Aí, ó. Paulo Vieira também. Decifre e influencie pessoas. Está vendo, gente? Tem vários livros que nós podemos ler. Nós temos que formar uma comunidade de pessoas que reinam. E quem é que reina? Aquele que tem conhecimento. Conhecimento é igual ao poder. Grave isso. Se ignorância é igual à escravidão, conhecimento é igual ao poder. Escreva aí. Conhecimento é igual a poder. Você se torna uma pessoa poderosa. Você se torna uma pessoa perigosa. Quando você tem conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quanto menos verdade você conhece, mais escravo você fica. Fica escravo do dinheiro. Fica escravo das suas emoções. Fica escravo dos seus relacionamentos abusivos. Fica escravo de uma série de coisas na sua vida. Fica escravo do tíquete médio baixo. Sabe? Você é uma excelente profissional. É um excelente profissional. Mas não consegue prosperar. Por quê? Porque você ainda tem uma mentalidade de escravo. E como é que eu faço para ter uma mentalidade de uma pessoa que venceu? Uma mentalidade de livre. Eu preciso estudar. Quero ter comunhão com Deus? Estude. Quero ter um casamento maravilhoso? Estude sobre como ter um casamento maravilhoso. Por quê? Quero ter uma profissão poderosa. Quero ter uma profissão onde eu possa prosperar. Estude sobre a sua profissão. Estude sobre o que você quer. Eu quero ter as liberdades. Liberdade financeira. Liberdade geográfica. Liberdade de tempo. Liberdade mental. Liberdade espiritual. Estude sobre isso. Por quê? Quando você estuda, você vai ter ideias. Ah, Eliseu, mas eu já li esse livro e não tive ideias. Legal. Quantas vezes você leu esse livro? Li uma. E você pensa que você já vai ter ótimas ideias? Esquece, amigo. Você leu a Bíblia uma vez e pensa que você já vai ter aquela comunhão poderosa com Deus? Esquece. Você não entendeu nada. Governo está na repetição. Aí, ó. Que bom que estou tendo o prazer de te conhecer. E eu conversando no salão com as clientes. E as que te conhecem falam. Você precisa conhecer o Eliseu. Aí, Mário. Nós vamos nos conhecer pessoalmente. Já estamos nos conhecendo aqui. Já, já nós vamos nos conhecer pessoalmente. Vamos tomar um café. Gente, por que é tão importante a gente estudar? Porque quando nós estudamos, nós passamos a ter ideias. Se você não estuda, você não tem ideias. Você leu esse livro, Poder e Alta Performance, lá do Paulo Vieira. Você leu a Bíblia. Você leu uma vez. Você pensa que você já tem todas as ideias? Não, gente. Continue. Estuda de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Por que nós estamos fazendo essas lives? Segunda, quarta e sexta. Não poderia ser só a segunda? Poderia. Mas um dia só, você acha que vai transformar a sua vida? Você acha que vai trazer todo aquele conhecimento e entendimento que você precisa para mudar a sua mentalidade? Obviamente que não. Então, para eu crescer na minha vida. Primeiro, eu tenho que descobrir como as coisas funcionam. Descubra como as coisas funcionam. Como é que um casamento funciona? Como é que a mente humana funciona? Como é que o cérebro humano funciona? Estuda a neurociência. Como é que a minha profissão funciona? Quem são as pessoas mais prósperas na minha profissão? Quem são as pessoas que mais rompem na minha profissão? Naquilo que eu estou fazendo. Quem é o melhor? Qual foi o caminho que ele fez para ele chegar lá? Quem é a pessoa? Ó, gente. Isso aqui eu aprendi com o Mike Murdoch. Ele falou o seguinte. Você quer ser uma pessoa muito próspera? Primeiro, quantos livros sobre prosperidade você leu esse ano? Quantos livros sobre criação de riqueza você leu esse ano? Quantas pessoas que são multimilionárias você conheceu ou você conhece esse ano? Gente, só para vocês terem uma ideia. Nos últimos seis meses, eu me conectei com em torno de 15 pessoas multimilionárias. Antigamente, eu não fazia isso. Sabe por que eu não fazia? Porque eu não tinha essa mentalidade. Para mim, os ricos eram ricos e os pobres eram pobres. E, gente, quanto mais você conhece pessoas que estão vivendo o patamar que você sonha, mais referência você vai ter. Tá bom? Mais referência. Você vai ver o que essas pessoas fazem, quais são as atitudes, quais são os pensamentos, como elas se movimentam na vida. Você vai começar a ter referências. Aí, ó. Amare, quando mudamos nosso pensamento, nosso ciclo vai mudando. Deus vem colocando pessoas incríveis na nossa vida. Na minha vida. É isso aí. Glória a Deus. É isso, gente. Deus vai colocando pessoas no nosso caminho. Então, como é que eu faço para ter ideias sobre aquilo que eu quero fazer? Conhecendo. Estudando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Gente, nós estamos chegando ao fim dessa live. Eu não quero passar muito de uma hora, porque senão tem algumas pessoas que vão trabalhar e vão acabar perdendo uma parte dessa live. Então, quarta-feira, eu vou continuar falando sobre o descobrimento de como as coisas funcionam. Sobre o problema em si. Sobre aquilo que realmente você deve colocar no seu foco. Eu vou falar também sobre como você ser como uma criança. Quais são as características da criança. E por que as crianças conseguem progredir tão facilmente. Elas não sabem falar e falam. Não sabem andar e andam. Não sabem se alimentar e se alimentam. Elas não sabem se movimentar e se movimentam. Não sabem ler, aprendem a ler. Não sabem escrever, aprendem a escrever. Qual é o segredo das crianças? Eu vou falar tudo isso na live de quarta-feira. Ok? Então, você que está comigo até agora. Chegou o momento de nós falarmos sobre o nosso handprint. É o momento mais esperado. Ok? Lembrando, gente. Se inscreva no nosso canal aqui do Instagram. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Tem muito conteúdo rico lá. Essa semana eu vou postar muito mais coisas. Ok? Se inscreva também no nosso canal do Telegram. Pra você receber o resumo das nossas lives. Ok? Vamos lá então, gente. Coloca a mão no seu coração agora. Se desligue de tudo que você estiver fazendo. Chegou o momento de nós reprogramarmos a nossa mente para um novo modelo de vida. Ok? Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Eu vou falar as palavras e você vai repetir comigo. Ok? Em voz alta. Não adianta repetir em pensamento. Se você está no seu trabalho, tudo bem. Pode ficar de olhos abertos e repita em pensamento. Mas é muito importante que você repita em voz alta. Mão no seu coração e diga assim comigo. Eu sou tão feliz e grato agora. Porque o Pai habita em mim. Eu sou tão feliz e grato agora. Porque o Espírito Santo habita em mim. Eu sou tão feliz e grato agora. Porque eu sou saudável. Eu sou tão feliz e grato agora. Porque eu tenho comunhão com Deus. Eu sou tão feliz e grato agora. Porque eu tenho uma mente inabalável. Eu sou tão feliz e grato agora. Porque eu sou saudável fisicamente. Sou saudável mentalmente. Sou saudável espiritualmente. Sou saudável nos meus relacionamentos. E tenho saúde nas minhas finanças. Você que está chegando agora. Simplesmente feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E repita comigo. Eu sou tão feliz e grato agora. Que o dinheiro vem para mim. Em quantidades crescentes. Através de múltiplas fontes. Eu sou tão feliz e grato agora. Porque eu sou a forma. Mais perfeita. Da criação de Deus. Eu sou tão feliz e grato agora. Porque eu tenho uma família. Eu sou tão feliz e grato agora. Porque eu tenho um trabalho. Eu sou tão feliz e grato agora. Porque eu posso ser grato. Repita comigo bem forte agora. Eu sou líder. Eu nasci para ser líder. Eu sou aquele que lidera. E não aquele que segue. Eu sou líder. Eu sou líder. E eu acredito muito nisso. Eu sou a força para o bem. Eu sou criador. E não competidor. Eu sou criador. E não destruidor. Eu sou a força para o bem. Eu sou aquele que dá. E não aquele que tira. Eu sou líder. Eu sou livre. Eu sou livre. E eu acredito muito nisso. Eu nunca perco. Ou eu ganho. Ou eu aprendo. Eu sou forte. Eu sou corajoso. Eu sou alegre. Eu sou feliz. Eu contagio os ambientes com alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou inteligente. Eu tenho uma memória incrível. Eu projeto o meu futuro. Eu sou abençoado. Eu sou a paz. Eu sou o amor. Eu sou a alegria. Eu sou aquele que começa. Eu sou aquele que termina. Eu sou livre. Eu sou livre. A riqueza de Deus está circulando na minha vida. A riqueza de Deus está circulando na minha vida. A riqueza de Deus frui em avalanche de abundância para mim. E através de mim. Todos os meus sonhos. Todos os meus desejos. Todos os meus projetos. Tudo aquilo que eu faço. Prospera. Porque eu estou em comunhão com Deus. E Deus está em mim. E eu estou em Deus. Eu abençoo o meu dia. Eu abençoo o meu trabalho. Eu consagro a Ti, Deus. Tudo aquilo que eu faço. E a Tua promessa. É que tudo aquilo que eu fizer. Eu vou prosperar. Eu me abençoo. Eu abençoo todos os ambientes que eu entrar. Como Jesus e José. Eu lidero qualquer ambiente. Porque eu sou cheio do Espírito Santo. Amém e amém. Quantos foram abençoados aí. Por essa palavra. Por essa live. incrível nessa manhã. Digam aí comigo. Escrevam aí. Eu fui muito abençoado. Respira fundo aí, gente. E sente essa paz. Sente essa alegria. Sente essa virtude na sua vida. Glória a Deus. Gente, que live maravilhosa. Eu estou saindo daqui hoje. Muito abençoado. Muito abençoado mesmo. Muito, 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 muito abençoado. Amém. Amém, gente. Gratidão. Estenda suas mãos assim na minha direção. Conecta a sua fé com a minha fé. Estenda suas mãos. Conecte a sua fé com a minha fé. Pai, eu te agradeço por esse meu irmão. Pela minha irmã. Que está aqui conectada comigo. E nós nos unimos em fé. Como um corpo. Como uma família. Como uma comunidade. Nós estamos aqui nos erguendo. Nós somos uma comunidade de reis. De príncipes e princesas. De homens e mulheres. Que estão se levantando para governar. Para liderar essa nação. E eu abençoo, Senhor. Nós nos tornamos agora. Em ti. Uma comunidade de homens e mulheres. Que estão chamando aqui. Que estão atraindo a tua presença. Estão expandindo o teu reino. Em nome de Jesus Cristo. Nós nos abençoamos. Eu abençoo a vida de cada um aqui nessa manhã. Nós estamos saindo dessa live. Para reinar. Para governar. Para liderar. Para exercer domínio. E estender o seu governo. Aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Tenha uma semana maravilhosa. Um dia maravilhoso. O melhor dia da sua vida. Uh! Coração explodindo de alegria. Glória a Deus. Gente. Um beijo no seu coração. Quarta-feira estamos aqui. Sete e meia da manhã. Conto com vocês. Convide mais pessoas. Para que elas estejam aqui também presentes. Em nome de Jesus. Amo vocês. Amo aquilo que eu faço. E é por isso que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Fiquem com Deus. Um excelente dia. Em nome de Jesus. Tchau. Tchau.